Amigos e amigas de Conceição da Aparecida, aqui é o deputado Federal José Silva. Como presidente do partido Solidariedade, em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Baianinho da Bela Vista, 77666. Eu já tenho uma história de trabalho com Minas Gerais como presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no terceiro mandato. Para fortalecer a nossa parceria com o município, peço seu voto para vereador Baianinho da Bela Vista, 77666.